A minha avó sempre gostou muito de ler Apocalipse e eu sempre tive pânico de ler Apocalipse, porque eu nunca gostei da morte, eu nunca quis entender a morte e isso sempre foi um caos pra mim. Eu queria viver, não que a minha vida tenha sido fácil, mas eu sempre gostei de viver a vida, sempre fui uma pessoa muito feliz, eu gostava de brincar, sempre fui brincalhona e sempre falei muito, dá pra perceber. E isso me inculcava assim, por que a morte, sabe? E eu passei, eu venho de uma família cristã e isso pra mim era muito difícil, até que então eu comecei a entender que a morte, quando você começa a entender quem Deus é pra você, a morte ela vai se transformando, assim como todos os planos da sua vida. Quando você começa a entregar o seu coração a Deus, às vezes você deixa de viver planos seus e sonhos seus e ele coloca o seu olhar pros sonhos dele. Então, às vezes a gente não consegue compreender, porque eu sonho em ter, vou dar um exemplo, uma caneca verde, mas o sonho de Deus é que eu tenho uma caneca vermelha e isso pra mim é incompreensível e quando a gente entrega o nosso coração a ele, ele nos mostra o quanto a caneca vermelha é importante. Enfim, dei um exemplo completamente chulo, mas só pra gente entender. E então, quando eu comecei a entender e quando Deus começou a se mostrar realmente, verdadeiramente pra mim, eu fui entendendo que, que privilégio que eu tenho. Que privilégio que eu tenho de morrer e poder viver a eternidade da minha vida ao lado do meu Senhor, ao lado daquele que me criou, que me mantém viva e que me mantém respirando e que me dá o privilégio de ser mãe, de ter um marido que escolhe ser uma só carne comigo, enfim. E tudo isso. É lógico que tem coisas que eu ainda não consigo compreender e acredito que eu só vou compreender quando eu chegar e conversar com ele e são coisas inquestionáveis, eu não sei como é que é lá, eu não sei se eu vou ser casada com o Fih ou não, não quero entrar nesse assunto porque também às vezes me dá um certo desespero, mas eu tenho certeza que ele tem o melhor pra mim, pra vocês e pra todos que estão escutando. Então, isso me traz paz. Peço sim a ele, todas as vezes que a gente fala sobre isso, eu falo bem claro pro Fih, eu falo, eu peço pra Deus pra ter oportunidade de poder criar meus filhos, de poder ficar velhinho ao lado do meu marido, de poder desfrutar dessa velhice mesmo, eu e ele, de poder ver meus netos, se as crianças tiverem filhos. Eu peço isso a ele, mas hoje a morte, ela já não me causa pânico como ela me causava. Eu sei que eu vou estar ao lado de quem me ama mais do que qualquer pessoa. E sobre a... Você falou sobre a paz, que é sede de todo entendimento, Bruna. É muito lindo isso, porque eu tive uma coisa muito clara esses dias e a gente tá vivendo esse momento de viver pela fé. E... Eu acho que todo mundo tá vivendo um pouco assim, né? Nesse momento que estamos. E... Por mais caos que esteja, o que eu sinto é uma paz que excede de todo entendimento e eu nunca senti isso na minha vida. É como se eu olhasse pro sol. E sabe quando você olha pro sol e não consegue abrir o olho? Eu sinto isso dentro de mim. Aquela luz dentro de mim. Que ela excede o meu entendimento. Porque eu olho e não consigo abrir meus olhos. Aquela luz é a luz de Deus, é o que eu acredito. É uma luz que a gente não consegue ficar com os olhos olhando, porque é tamanha. E é essa paz que ele quer de nós. É esse tamanho de paz que ele quer de nós. E aí, gostou? Não esquece que esse é só um trechinho. Então, clica aqui pra ouvir o bate-papo inteiro, que tá demais. Sério. Clica. Clica aqui, gente. Tô esperando, hein? Você sabe que eu consigo ver se você clicou ou não. Então, vai. Clica logo. E aí, gente.